A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O sol arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de alto Jive lá em cima e autoestima em baixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de alto Jive lá em cima e autoestima em baixo Pensa no sujeito que tá judiado 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 E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de alto Jive lá em cima e autoestima em baixo Pensa no sujeito que tá judiado 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 Fica aqui Fica comigo Fica comigo Vou dividir Esse amor contigo Amar, e amar, e amar, e amar, e amar Sonhar E viver é melhor que sofrer Te abraçar, te beijar e contigo dormir Te tocar, imaginar que eu nunca te perdi A paixão, esse fogo, esse amor não morreu Coração, que você vem dizer que sou eu Seu amor, a paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece Amar e amar e amar e amar Sonhar e viver é melhor que sofrer Te abraçar e beijar e contigo dormir Te tocar, imaginar que eu nunca te perdi A paixão, esse fogo, esse amor não morreu Coração, que é você, vem dizer que sou eu Seu amor, a paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece A paixão, esse fogo, esse amor não morreu Coração, que é você, vem dizer que sou eu Coração, que é você, vem dizer que sou eu Seu amor, a paixão que você não esquece Diz que eu sou o seu dono e a gente se merece Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é três então a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Em um ano deu fiado que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída, a saideira E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia, pra comprar ladinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia, pra comprar ladinha cheia Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é três então a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai E um ano deu fiado que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída, a saideira E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia, pra comprar ladinha cheia E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia, pra comprar ladinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia, pra comprar ladinha cheia Cássio de Barimba Céssio de Barimba Céssio de Barimba Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seu sonho não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Acredito Seu desejo sou eu Acredito Acredito Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Acredito Eu duvido que você não me ama Eu duvido Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor É assim Eu não quis Mas o meu coração foi convocado E fugir dessa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito E a qualquer hora pode explodir Que fazer um estrago em mim Estou andando em campo minado Curei a barreira de proteção Cheio colete Sem punição Não vi o alerta de cuidado Bandeira branca Fui atingido Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui invalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Trabalhou Curei a barreira de cuidado Curei a barreira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui invalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Valhou Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Soldado ferido Fui invalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Valhou Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Tiro de amor Fui invalível Mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar Valhou Zezo de Barimbar Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Poem e o cachaceiro Só que você entrou Ao vivo aí na live E com a mocheia na mão Espeta aquele pendrive Aí no paredão Nem me corri da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zezo Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu rezo Pra não beber, bebo sim Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Poem e o cachaceiro Já que você entrou Ao vivo aí na live De copo cheio na mão Espeta aquele pendrive Aí no paredão Nem me curei da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zezo Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu rezo Pra não beber, bebo sim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zezo Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu rezo Pra não beber, bebo sim Zezo de Baribá Zezo de Baribá Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Cê não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer Mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Sabe aquele cara Que trabalha com você? Sei que é só amigo E que não tem nada a ver Mas quando? Quando vi beijando o seu rosto Achei que era muito intimidade Pro meu gosto Sabe que eu não gosto E mesmo assim Não faz nada E é isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito Tão marrento Parece que não pensa e me provoca Sabe que eu sou ciumento Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Cê não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer Mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Zezo de Barembar Ultra promoções Mas quando vi beijando o seu rosto Achei que era muito intimidade Pro meu gosto Sabe que não gosto E mesmo assim Não faz nada E é isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito Tão marrento Parece que não pensa e me provoca Sabe que eu sou ciumento Se não fosse meu ciúme Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Cê não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer Mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Prazer ter aqui comigo Meu amigo meu irmão Luan Estilizado No meu projeto Zezo de Barembar Eu te agradeço pelo carinho A honra é minha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água baixa Se deixa vira relaxa Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar 3.net Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Isso que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Me ajuda aí, Luan Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito não tô aguentando Decida Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Um sacolinho Pra perceber o quanto Ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Vai, Luan Decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise O sacolinho Pra perceber o quanto Ainda te amo Eu não tô aguentando Eu não tô aguentando Eu não tô aguentando O contato, seguiu Chorou Mas ninguém nem viu Nasceu para superar, sem reclamar Nada nesse mundo a faz desistir Foi treinada pra seguir Deu um tempo no amar Sabe se valorizar Porque é Mulherão da porra E sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai E da vida quer mais Do que morrer de amor Se a vida te oferece flores Ela esconde suas dores Se arruma, maqueia e sai Do salto ela nunca cai Gosta de se vestir e se portar É sexy sem ser vulgar Sabe onde quer chegar Simplesmente ela é Mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai Que acorda cedo e vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor Tem que respeitar Gerson, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note É em mim É em mim tanta tristeza E traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Outro homem deu lugar Essa dama já me pertenceu E o culpado Eu não quero que ela Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note É em mim É em mim tanta tristeza Me traga mais Me traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Outro homem Em meu lugar Quero dormir Para não ver Outro homem Em meu lugar Meus amigos Meus amigos de par É hora É hora de ir Não dá pra vingar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ele está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspenda a saideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor Me chama Lá vou eu Me bebedar de amor Cair nos braços Eu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Pro coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Manda de paixão Me aquece Me aquece Me aquece Me aquece Meu amor homeowners Me aquece Me aquece Me aquece Me aquece É hora de ir, não dá pra ficar, queiram me desculpar, eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular, ela está com saudade, morrendo de vontade, querendo me amar Suspenda saideira, por favor, vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu, embebezar de amor, cair dos braços seus Nosso caso é pura emoção, amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor e me aquece, seu beijo me enlouquece, malta de paixão Suspenda saideira, por favor, vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu, embezar de amor, cair dos braços seus O nosso caso é pura emoção, amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor e me aquece, seu beijo me enlouquece, malta de paixão O meu amor me chama, lá vou eu, embezar de amor E tu que acreditavas, mandar em todo mundo Por isso nunca foste, capaz de perdoar Cruel e desalmado, de todos tu terria Hoje imploras carinho, até por piedade Aonde está teu orgulho, cadê tua coragem? Tu hoje estás vencida, imploras caridade Já vês que não é certo, amar sem ser amado E assim tô derrotado, e lascimanidas Maldito coração Me alegras que tu sofras Que implora e que te humilhes Assim frente a esse amor A vida é uma roleta, em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado, o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte, falta ou não vai chegar Falha de coração, não voltes a jogar Maldito coração Me alegra que tu sofras Que implora e que te humilhes Assim frente a esse amor A vida é uma roleta, em que apostamos tudo E a ti sempre foi dado, o direito de ganhar Mas hoje a tua sorte, falta ou não vai chegar Falha de coração Falha de coração Falha de coração Não voltes a jogar Não voltes a jogar Não voltes a jogar Não voltes a jogar Não voltes a jogar